meu amigo rapaz, que que é isso? deixa quieto, tem que ir pra fora agora olha ali o casal romântico, um dando comidinha na boca do outro a senhora do outro lado ali, observando olha lá, ela chamou o marido dela, mostrando pra ele, olha ali que lindo o marido olha que ele fizer esses coisas aqui também ele olha e tal e vai, opa, opa eita, acidei do sujeito e foi romântico também, mas tinha que ser romântico com a mulher dele, não com a mulher dos outros acidei do sujeito, meu amigo, que que é isso? com certeza a mulher deve ter pensado, aonde é que eu vim amarrar meu burro o cara dando comida na boca da mulher do sujeito do lado não, e o pior ainda, a moça ali, a ruivinha ali, aceitou ainda era pra ela recusar, mas ela aceitou, meu amigo, que situação é essa? você sabe beijar? mas não desse jeito, confira comigo olha olha aí, olha eita, que viagem é essa, velho eita, que que é isso? cada amigo virando cambanhota no beijo amigo do céu rapaz, é que complica, se eu fazer esse negócio aí, eu vou dar um nono na coluna eita isso aqui é beijo, hein amigo, que situação é essa? amigo, aí rapaz, dá um beijo desse aí, tem que fazer um curso antes, né? um curso aí, porque senão, rapaz, rebenta com a coluna podia ser a gente, né? mas você tem problema na coluna? aham, sim bora comer a comidinha? olha o cidadão preparando aqui pra nós, confira comigo a cabeça? hein? oxi olha a cabeça eita que luxo o bicho bem arrolho, dá um tapa o que que é isso? amigo, rapaz o que que é isso? deixa quieto, tem que ter afora agora será coincidência o que aconteceu aqui? confira comigo olha aí, ó o rapaz ali na mesa sentado mexendo no celular aí chega o outro e esse outro, pessoal, olha só está com a camiseta igual a dele olha só, as dois camiseta igual, gente que vergonha, hein contendimento é coincidência? aí chega o terceiro olha lá ele lá chegando lá, o carequinha lá, o sem cabelo, pouca telha olha lá tem um bem camiseta cor, sim, cor não três, rapaz, mesma camiseta, mesmo modelo, mesmo larga ah, tem alguma coisa ali, não é possível, não é possível olha lá olha lá quatro meu Deus do céu o que que está acontecendo? quatro camisetas cor 5, né? de fruto ah, que 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 é isso, gente? não é possível, acho que comprar essa camiseta na promoção estava custando 10 reais a camiseta opa, vamos comprar porque está baratinho meu chico aí, espelhizado, hein meu Deus do céu vai um hein? cinco cor, cinco ornão eita, alguém deixou o chifre cair aqui, ó que viagem é essa, velho aí, olha o gordinho ali olha o fofinho não é possível um negócio desse, gente tem alguma coisa aí essas esposas aí elas tem culpa no cartório, viu? tem eu acho que elas combinaram de comprar a mesma camiseta cor 5, cor não você levou chifre, sim você é um chifrudo e dá para os seus maridos e falar para eles no nosso encontro no jantar está marcado, né? para a gente jantar com os nossos amigos vá com aquela camiseta a qual eu te dei aí, de alguma forma de alguma maneira elas conseguiram convencer os esposos aí com essa camiseta cor 5, cor não para ver a reação deles é a explicação que eu tenho, pessoal porque não é possível dois, três poderia até ser coincidência mas cinco com a mesma camiseta a mesma marca a mesma modelo cor 5, cor não? é, filhinho beleza ah, isso aí não é coincidência, não isso aí não é coincidência, não tem que se abrir uma investigação uma filha de crença para apurar os fatos essas esposas aí com certeza tem culpa no cartório ah, tem com certeza indo direto para esse vídeo aqui, ó vai direto nesse vídeo aqui que está na descrição é o vídeo anterior a esse, pessoal assista esse vídeo anterior a esse que vocês vão gostar e eu peço para vocês também estar deixando o like e estar se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho de notificações e aí e aí